Ae, é o mago da 17 Essa nova virga só é sagaz Porra que foda, ela transa demais Joga você, tá pra frente e pra trás Esquima da pica, ela se satisfaz Essa nova virga só é sagaz Porra que foda, ela transa demais Joga você, tá pra frente e pra trás Esquima da pica, ela se satisfaz Senta que senta na pica do pica do pica do pica do pica do pai Senta que senta na pica do pai Senta que senta na pica do pai De mina fogosa, ela trança demais Vai sentando e revolando na pica do pai Ai, tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Vai sentando e revolando na pica do pai Ai, tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Vai sentando e revolando na pica do pai Ai, tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Vai sentando e revolando na pica do pai Ai tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Senta que senta na pica do pai Senta que senta na pica do pai Que mina fogosa ela transa demais Senta que senta na pica do pai Senta que senta na pica do pai Que mina fogosa transa pra caralho B.L.B.Somandela tá tocando no paredal B.L.B.Somandela tá tocando no paredal 4.0 rei, só um na cria Essa novinha é só sagaz Porra que foda ela transa demais Joga a buceta pra frente e pra trás Em cima da pica ela se satisfaz Essa novinha é só sagaz Porra que foda ela transa demais Joga a buceta pra frente e pra trás Em cima da pica ela se satisfaz Senta que senta na pica do pica do pica do pica do pai Senta que senta na pica do pai Que mina fogosa ela transa demais Vai sentando e revolando na pica do pai Ai tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Vai sentando e rebolando na pica do pai Ai tá gostosinho, isso aqui tá bom demais Vai sentando e rebolando na pica do pai Senta que senta na pica do pai Que mina fogosa ela transa demais Senta que senta na pica do pai Senta que senta na pica do pai Que mina fogosa ela transa pra caralho B.O.B.S ou Mandela tá tocando no paredão B.O.B.S ou Mandela tá tocando no paredão Pai, é o mago da C7